Na edição de julho do Governador Responde, além da pergunta mais votada sobre funcionalismo, o governador decidiu também atender aos cidadãos que solicitaram a criação de um sistema que trouxesse benefícios para aqueles que exigem nota fiscal em suas compras, a exemplo de programas que existem em São Paulo e Brasília. No vídeo, o governador fala sobre a criação do programa Nota Fiscal Gaúcha. Nós temos uma lei que foi votada em 2012, sancionada pelo governador, que institui um programa de cidadania fiscal. O que significa isso? Significa um compartilhamento que o Estado faz com o cidadão, o Estado através da sua fiscalização e o cidadão através da sua disposição de pedir nota daquilo que compra, para que os impostos sejam pagos, para que a formalidade dos negócios seja estimulada, para que haja uma espécie de cumplicidade positiva do governo com a cidadania, para que as pessoas cumpram as leis. Esta ação da pessoa que compra, ela será recompensada pelo governo, porque após o seu cadastramento, e isso tudo vai ser informado detalhadamente, o cidadão que pede a nota passa a concorrer a prêmios em dinheiro. Isso tem uma importância muito grande para o governo do Estado e tem uma importância muito grande para o cidadão também. Porque quanto mais o cidadão colabora com o Estado para ele cumprir com as suas finalidades, mais ele exerce também o seu direito de exigir, de fiscalizar, de obrigar que o Estado seja cada vez mais transparente. Este governador responde, tem esta finalidade. A finalidade de não somente responder concretamente a perguntas que foram feitas, por exemplo, quando vamos instituir a chamada nota paulista, mas vai mais além. Estabelece uma relação de compromisso. Nós, o nosso governo, dissemos que não íamos aumentar impostos. E não estamos aumentando impostos. Estamos até baixando em determinados setores, dando vantagens fiscais para as pessoas investirem, criarem empregos aqui no Estado. O Estado do Rio Grande do Sul está sendo reorganizado na sua estrutura de fiscalização. A arrecadação está melhorando apesar da crise e o Estado está começando a voltar a crescer. Então, esta ação de cidadania fiscal com a nota fiscal gaúcha é mais um passo no sentido de que nós possamos cumprir com os nossos compromissos de sermos transparentes, de melhorar a situação financeira do Estado, de ter recursos para investir, de não aumentar impostos e de sermos cada vez mais próximos da população, da cidadania, que é a destinatária de todo o nosso trabalho, de toda a nossa ação política administrativa e do nosso programa de governo. Vamos divulgar a nota fiscal gaúcha, vamos participar desse grande movimento. Isso é um movimento que defende os interesses da população, os interesses de quem paga e os interesses do Estado de que os negócios se formalizem e as pessoas contribuam com os fundos públicos para que o Estado possa melhorar a vida de todo mundo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto